Uma outra pergunta aqui do Augusto Braga. Deve ser Augusto, né? Boa pergunta, eu acho. A Globo deveria reprisar a primeira metade de amor de mãe quando ela voltar? O que você acha, Débora? Ela falou reprisar, eu já fiquei, ah, não, sou contra. Não quero reprisar nada. Mas daí, como era amor de mãe, eu já reconsiderei agora. Acho que sim, pode ser. Mas é que, quantos capítulos? Já tinha ido mais de 100, né? Acho que tava tipo 100, é, tipo 100. É, talvez uma... Aí começa tudo de novo, né? É, não, eu acho que talvez uma versão resumida ali, né? Só, assim, uns melhores momentos pra gente, todo mundo lembrar onde parou, quem é quem e tudo mais. Talvez pode ser uma saída. Acho que até eles devem estar pensando sobre isso, né? Então, eu ia falar isso. Com ela de novo, né? Antes de anunciarem que não ia estrear Amor de Mãe agora, né? Que ele tava programado, depois de Fina Estampa, ia voltar Amor de Mãe, né? Agora a gente já sabe que vai vir A Força do Querer e Amor de Mãe só em 2021. Mas quando ainda tava nessa posição, achando que ia voltar Amor de Mãe, a Globo disse que ia preparar na reta final de Fina Estampa resumos diários de Amor de Mãe pra recolocar o espectador em contato com a novela. Ela tinha um plano assim. Não ia ser a reprisa inteira, mas iam ser, acho que, uns resumos caprichados da novela. Maurício, Maurício, eu dei bastante azar porque eu tava adorando Amor de Mãe. E eu não sou uma pessoa de seguir qualquer novela, viu? Eu não sigo qualquer novela. Mas Amor de Mãe, desde o primeiro capítulo, fiquei tão impactada. A história tava tão maravilhosa. Os atores tão incríveis. A Regina Casé, tão absurdamente maravilhosa. E eu fiquei assim, meu Deus do céu. Agora, se voltar, eu não vou lembrar mais também. Eu gostaria que viesse um compactozinho, sim. Um lembrete daqueles tipos que vêm na introdução das séries, sabe? Aquele lembretezinho rápido, bem corrido. Bom saber, Carla. Aqui nesse programa a gente chora toda semana a falta de Regina Casé em Amor de Mãe. Aqui só tem fãs de Amor de Mãe. Realmente, essa novela... Ela foi muito diferenciada, né? Eu achei, desde o início, uma novela com uma linguagem diferente. A forma como ela tava sendo contada e as imagens e tudo, assim. Tudo, 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 tudo. Realmente, eu fiquei órfão de Amor de Mãe. Órfão de Amor de Mãe. Uau.